Marinaldo Gardoso, candidato a vereador na cidade de Amargosa. Marinaldo, qual a sensação de estar nesta noite aqui, nesta convenção partidária? Boa noite a todos. Rapaz, é uma sensação muito linda, uma sensação muito boa, porque a gente está vindo para construir um novo projeto para Amargosa. Apesar de Marinaldo já estar há uns 10 anos fora do município, mas entendi que esse momento de voltar para a cidade, de ajudar esse grupo que está precisando, a gente faça uma mudança. Então, estou voltando também para a cidade do vereador, querendo apoiar e contribuir com essa campanha em Carlinha Silva, para que a gente possa fazer uma Amargosa melhor. O grupo da Forte está preparado para essa nova jornada? Com certeza, o grupo está forte, o grupo está preparado, pensamos muito antes de tomar decisões, e a decisão foi acertada. Graças a Deus, unimos força, para que a gente possa fazer uma campanha vitoriosa, com certeza. Obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto